O Embaixador não ia vir pra Barretos, mas agora o Embaixador chegou com vocês, o Embaixador Marretos! Lanta uma música pra nós, Embaixador! Olha, se você não me ama, então não me ligue, não vem me fazendo queixa Não faça como as outras já têm feito, que minha vida é sofrendo Por causa de uma mulher mardida já teve muito que eu querer, minha vida é... não, tô brincando Vou realizar um sonho agora, um cara que eu respeito demais, é querido em todo o Brasil E ele veio exclusivamente pro show do Cleiton Romário aqui no Barretão O Cleiton Romário amanheceu Olha só quem que vem entrar nessa porta, eu gosto demais dele Eu e o Cleiton, a gente até imitou ele Cadê o danado? Como vai o senhor? Prazer! Prazer! A gente te acompanha tem tempo, viu? Gostei desse chapéu, hein? A gente já chegou dando moral pra nós, gente Que simplicidade! Gente, esse homem aqui... O coração dele é gigante! É... Obrigado pela presença, hein? Honrado esse aqui! E você vai ficar até de manhã com nós, hein? Mané, quando eu posso ser você pra cantar com a gente um pouquinho, né? Olha, se você não me ama, então não me ligue, não fique me fazendo queixa Não faça como as outras já têm feito, minha vida é sofrendo Não faça como as outras já têm feito